Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Nessessy no quinto episódio da nossa série e agora chegou a hora de começar a entrar de cabeça aí na parte do ataque Ranged né é eu preciso agora né agora que eu vou realmente começar a dar uns pontos de tiro né eu vou ir atrás de comprar uma metralhadora né a Marcelo quem é que vende a metralhadora então geralmente geralmente não quem vende a metralhadora é o que você tá fazendo em cima quem vende a metralhadora é o armeiro se eu não me engano é o armeiro e ele é mais fácil de ser encontrado em vilas que são no deserto se não me falha a memória tá E aí os fazendeiros eles são mais fácil de encontrar em vilas que são em florestas ou em planície se eu não me engano acho que a chance é um pouco maior se não me falha a memória tá então que eu vou fazer eu vou vir aqui ó e vou fazer alguns mapas para encontrar as vilas na redondeza então eu vou comprar o mapa aqui de local de vilarejo e vou ir usando depois eu vou ver qual é o vilarejo mais próximo de deixa eu ver vou só ir usando tá só usando deixa usar alguns também aqui de masmorra que eu vou precisar depois também então deixa eu fazer alguns de masmorra aqui ó também tem limite tá assim que chegar no máximo aqui aqui que eu consegui explorar em volta ele para tá acabou deixa eu dar uma olhada aqui que aqui que encontrou aqui ó encontrei aqui ó um dois três quatro cinco vilarejos aqui em volta pelo menos aqui nessa parte em volta aqui esse aqui eu consigo acessar ele direto eu vou dar um pulo lá e vou ver se eu encontro lá o o armeiro deixa eu só pegar uma grana aqui que vai que ele pede alguma coisa né pegar aqui aqui esse essa grana e vamos lá se ele não vier para a vila pelo menos eu consigo já comprar dele direto a arma show dar um rolê até lá agora pronto eu vou viajar para o norte e eu vou ir para essa vila aqui ó vamos lá vamos dar um rolezinho lá agora eu quero ver se eu encontro o armeiro por aqui chegando aqui no deserto vamos lá vamos dar um rolêzinho nessa vila aqui vamos ver se eu consigo encontrar algum ó tem algumas casas aqui esse cara aqui é o que é um morador esse aqui deve ser um guarda é realmente um guarda tem uma dungeon aqui ó para descer tem várias sementes aqui de que que é a semente aqui deixa eu ver essa aqui eu acho que eu não tenho cogumelo cogumelo não tinha não pegar os cogumelos já levar já para plantar lá também esse aqui eu já tenho embora vamos procurar aqui ver se eu encontro esse aqui é um cuidador de animais olha mas eu acho que ele não vem ainda é eu quero ficar aqui é ele não vem ainda esse aqui tá tá fora da de cogitação não me falha a memória esse daqui o cuidador de animais se eu não me engano tem mais um que só vem depois que mata o pirata se eu não me engano acho que é isso ó tem carne aqui ó couro tá vendo tem muito item na cidade nos vilarejos por isso que eu evitei de ir no começo para gente não o cuidador de animais você quer o que é guarda a gente não perder um pouco da essência do início do jogo né é parece que aqui eu me dei mal em não rolou não tá quando você chega aqui nesses vilarejos aqui você pode simplesmente ir lá e matar todos os bichos do deles tá depois repõe automático aí é bom que você pega uns uns coro umas carne ali eu pego as lãs também dá para fazer a festa se você quiser quebrar esse item aqui levar para sua base também não tem problema o bicho fugindo ali do já que a entrada disse que aqui aí esse é um pescador né é um pescador aqui ó vamos ver se eu consigo trazer esse pescador para vila se eu preciso esperar mais um pouco ainda se você for um pescador já vai ajudar já vem cá seu pescador ele quer oito peixe de gelo e 445 moedas tá é bom que o pessoal vai tudo para dentro das casas quando fica a noite fazendeiro aqui ó não por enquanto não é não tinha nada aqui vamos para outra vila tem mais duas vilas para o sul então eu vou descer para o sul aqui e dar uma olhada nessas duas vilas aqui ó viajar para o sul é só conseguir alcançar essa aqui por enquanto então vou nela vamos dar uma olhada nessa aqui ó já desde cara com a múmia já aqui ó vai lá a múmia tem várias aí boa meu próximo alvo agora é uma masmorra tá então não adianta nada eu ir para o dele ó tem um mago ali mas ele não vai aceitar ir para a vila ainda aqui ó tá vendo ele não vai aceitar mas eu já posso usar ele para encantar itens tá então itens aqui por exemplo que eu queira trocar o encantamento pois eu posso encantar agora todos os meus itens aqui ó então vamos trocar uma ideia com ele encanta para mim o meu capacete aqui tá quanto maior o preço aqui melhor vai ser o encantamento tá me deu um com menos quatro por cento de dano encanta de novo agora deu mais quatro de armadura eu queria mais velocidade de ataque aí velocidade de ataque boa aí armadura agora canta boa velocidade de ataque também e agora bota menos quatro de armadura mais quatro por cento de dano tá bom não vou ficar gastando muito dinheiro não tá é todo esse dinheiro que eu tenho aqui até agora tá não quer dizer nada tá essa grana toda que eu tenho aqui ela desaparece quando você começa a encantar os itens nós temos aqui morador guarda esse aqui é o que morador esse é morador também estilista múmias aqui acabou já até lá uma villagezinha pequenininha tá vamos para outra que fica mais para a esquerda aqui agora tá bom pelo menos conseguir encantar já os itens vamos lá vamos para a próxima aí perfeito já tô chegando botou uma tocha aqui eu vacilei de até encantado meu arco né caramba viu mas também não ia gastar dinheiro à toa porque a minha ideia é trocar o arco eu vou sair do arco e quero ir para a metralhadora acabou mesmo opa pescador não 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 tem mais uma beleza tem um mago aqui ok que nós temos aqui achei o armeiro aqui ó é esse cara aqui ó bimba quero comprar algo aqui ó é isso que eu quero metralhadora tá ela vem sem nenhum encantamento mas eu já vou encantar agora vou aproveitar vou comprar umas munições aqui tá é 40 cada uma cada bala aqui é 40 vou comprar umas 900 900 acho que tá bom porque eu vou trocar né essa aqui vem para cá entre aqui perfeito eu vou trocar essa água para cá agora sim aí boa e agora eu vou encantar essa arma aqui porque que eu tô fazendo tudo isso porque estamos indo esse cara aqui é o que ferreiro ah o ferreiro e o armeiro tão junto aqui o ferreiro ele não tem nada de interessante né ele tem a vara de pesca de ferro eu vou comprar mas é que depois tem uma vara de pesca a gente consegue que ela ela tem duas isca ao mesmo tempo eu não sei se vale a pena comprar dele essa vara de pé vou comprar só por comprar tá eu tô com bastante dinheiro aqui na mão mas vamos colocar tudo junto aí beleza então e será que ele vem para baixo eu ver juntar o meu vilarejo é moeda eu tenho eu preciso de barras de ferro e barras de ouro tá aí eu consigo levar ele para base mas também não vai fazer muita diferença lá agora que eu já comprei o que eu queria dele né agora eu dou tirar um brabo e eu vou passar já nesse velho aqui e já meter aquele encantamento brabo na arma então a arma agora né o ideal é que a gente consiga se eu não me engano acho que o nome do encantamento para arma de longo alcance o melhor que tem se eu não me me engano é magistral eu acho que esse é o nome então vamos lá vamos encantar não péssimo próximo treinado não ainda fraco esticado 10% de dano e 25 25% de velocidade do projeto vou tentar mais algumas vezes não tá legal não péssimo moderno mas deve ser de velocidade de ataque mas é esse aqui já é interessante eu já vou ficar com isso aqui não vou ficar também torrando todo meu dinheiro agora não então velocidade de ataque dando velocidade velocidade de ataque beleza tá ok para mim por enquanto tá bom ó meu dinheiro como foi ó sobrou só 6k só tá agora eu vou pegar esse pouquinho de agora eu dou tiro meu amigo agora acabou a brincadeira tá porque que eu tô me esforçando tanto para pegar essa metralhadora aqui agora porque agora agora vamos em direção as dungeons e nas dungeons eu consigo um item que eu posso fabricar os projéteis teleguiados fica por aqui perto a a dungeon a masmorra ela fica para o lado direito aqui ó entrada da masmorra mais perto que eu tenho essa aqui ó então já vou ir para lá já eu não vou nem voltar na base já vou ir para lá direto e aqui ó já vou direto para masmorra tá não tem jeito tá é essa masmorra aqui ela é praticamente obrigatória aí para gente continuar tá se eu pular direto para o deserto é besteira porque é eu vou pular um set inteiro vou pular um boss e não faz muito sentido porque o meu boss quatro é o mago que eu tenho comida ainda ainda tempo que eu não tinha mais comida é só enchar achar a entrada da dungeon ou então encontrar os magos já aqui por cima me dá tudo isso aqui obrigado 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 perfeito só encontrar provavelmente vou encontrar os magos já aqui na parte superior e aqui ó mago aqui ó assim que eu acertar um tiro nele ele teleporta tá só ele entrar na minha cara olha lá ele teleporta e agora não teleporta mais eu pô pô não do nada filha da mãe tem que descer na dança mesmo não tem jeito tá essa dança aqui ela tem muita coisa tá só me tiro meu amigo essa dança aquela tem muito muito item de de construção aí drogou com isso aqui eu já consigo fazer já já drogou dois com esse aqui eu já consigo fabricar 200 projetos já de teleguiado mas eu já vou aproveitar para entrar e entrar na dungeon ou eu volto lá e já faço acho que eu vou voltar lá e já fazer esses projetos porque aí já já facilita a minha vida já voltar agora com esse fragmento do vazio é bom que eu já guardo todos os itens aqui que eu não preciso né esse fragmento do vazio agora aqui eu posso fabricar esse item aqui ó acho que ele não vai deixar fabricar porque tá dentro da bolsa cadê aqui minha bolsa de munição eu passo ela para cá tirar munição daqui a lá aqui ó bala do vazio vai sem eu posso fabricar dois ó e eu passar para cá agora e aí põe a munição de ferro na sequência quando acabar e aí agora eu tenho projeto estele guiado eu só jogar esses itens para cá de volta para eu poder continuar passa para cá isso aqui os cogumelos também couro o dinheiro também é bom deixar as tochas eu vou levar caramba eu não consigo fazer nenhuma tocha aqui só tem 23 eu preciso fazer mais preciso de mais tronco pegar um tronco aqui aí pronto já deu para fazer tocha suficiente eu só jogar isso aqui para lá e isso aqui e cadê colocar minha bolsa de munição aqui na frente assim o arco eu também não vou precisar mais então sobe o arco e o que mais que vai subir mais nada a o portal aqui do vazio também beleza aí boa o meu tiro agora como é que ele faz ó deixa só calma aí que vocês já vão ver só a maldade desse aqui vamos lá deixa eu voltar lá agora né para que lado que é mesmo é para a direita é vou ter que fazer duas viagens não vai dar para ir direto não se eu fizer um para a direita e um para baixo eu já consigo entrar lá bora pronto cheguei de novo nas masmorras tá esse esse tijolo aqui ó esse material aqui você não consegue fabricar tá esse aqui você só consegue pegando aqui na masmorra mesmo e usando ele depois para construir lá na base tanto o piso tá que eu preciso da pá aqui ó lá o piso da masmorra quanto as paredes tá para conseguir pegar eles é só aqui só nas masmorras não tem como fabricar mas não tinha até a última vez que eu olhei né lá tá vendo se você quiser utilizar isso aqui na sua base você precisa retirar daqui para levar tá sem mais falatório Bora descer assim agora eu tenho tocha suficiente ó já posso pegar esses candelabros aqui para mim ó já tem uma armadilha ali me esperando pegar os candelabro bora candelabro candelabro e aqui é só sair explorando agora não tem muito segredo não opa agora meu tiro é teleguiado vem filhão você tá fugindo porque toma dois críticos seguido e aqui ó posso pegar tudo pegar mobília melhor lugar um dos melhores lugar que tem pegar mobília é a masmorra que depois você não precisa mais preocupar em fabricar nada muito bom esse tiro e depois melhora tá depois eu pego uma arma que ainda melhor e tem uma cadência de tiro um pouco mais lenta mas é mais forte e ainda tem um pouquinho de repulsão ainda então o bicho ainda ainda fica travado ainda fora lentidão que eu tô causando né então eu tô com um combo legal aqui velocidade de ataque repulsão e lentidão tá vendo tá dropando tudo os itens aqui ó e aí só mano só só alegria só continuar explorando agora opa falar é muito forte não preciso mais mirar pegar mais um pouco desses aqui eu nem usei poção vocês perceberam né tô só do jeito que veio bora 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 nada opa trocou o item ali ó o colar encantado é para fazer a missão eu não achei nenhum baú ainda né os baús aqui são interessantes e também não só dropei três fragmentos do vazio armadilha aqui ó sai da frente da frente zumbi ó cadê os maguinhos quero quero fragmento do vazio aí boa pior que meu tiro não vai durar nada né que eu só fiz 200 mas agora essa quantidade de fragmento do vazio que eu tô pegando aqui quando eu voltar lá para entregar essa missão já já vai estar no esquema já pegar as portas aqui ó oi feio da mãe teleportou para cima de mim caramba tomei muito dano agora aí boa vai para lá bicho feio vou esperar aqui para usar uma posição aí pronto tô recuperado agora queria encontrar só uns baús só mas o objetivo mesmo de vir para cá é realmente pegar o fragmento do vazio tá as as mobílias é só bônus só dessa da masmorra aí boa só uma matar esses caras aqui que estão mexendo só lá fragmento de mapa você quer fragmento do vazio e quebrar aqui a armadilha pronto a fora isso tem um outro detalhe que eu não comentei né a respeito da metralhadora é que ela tem 50 por cento de chance de não consumir a munição tá então fora cadência de tiro aí ela ainda tem uma chance de não consumir a munição então não quer só que eu fiz 200 não quer dizer que eu vou gastar 200 aí eu tenho 50 por cento de chance de não consumir o tiro não tinha nada aqui filha da mãe eu vou continuar passando pelos corredores que tem na própria dungeon mesmo tá não eu vou furar a parede não e aqui acho que eu encontrei o primeiro baú aqui da dungeon aqui para mim o que ele tem de bom tem o martelo da eletricidade é dando corpo a corpo já puxa tudo a filha da mãe queria me pegar de surpresa né acabou minha munição tá ligada pegar mais isso aqui para mim também cadeira de masmorra me dá tudo eu vou usar tudo isso aqui nos quartos eu não preciso ficar fabricando os itens levar tudo isso aqui aqui para lá não precisa ficar fabricando depois vou entrar por aqui achei já o caminho já para o bosta é aqui onde enfrenta o boss então o que que eu vou fazer como eu já peguei bastante para mim tem 15 na verdade eu podia pegar um pouco mais de fragmento apesar que eu acho que essa próxima armadura de fragmento não serve muito para mim ela é mais para o pau que eu encontrei aqui preso a muito bom encontrei na hora olha esse cara aqui é o mago esse cara que é o mago se juntar o meu vilarejo aceitar pronto salvei ele e agora ele faz parte do meu vilarejo agora eu tenho um encantador de item disponível lá no meu vilarejo eu vou ficar por aqui mais um tempinho para pegar mais fragmentos do vazio e aí depois eu volto para matar o boss eu só limpar aqui cadê o cara apareceu né velho filha da mãe aí boa ver se eu consigo pegar mais um monte de fragmentos do vazio que já vai me ajudar já aqui ó achei outro baú e ele tem o tablet de mesmer com esse tablet aqui eu consigo fazer mais uma invocação então ele faz parte aí do kit de de invocador então se eu tivesse utilizando aqui uma build de invocação agora eu estaria com mais uma invocação além das que eu já teria tá mas por enquanto só vou levar só para base só e vou continuar procurando mais fragmento peguei uma cama aqui ó cama é muito bom porque a cama é cara para fabricar pegar também os baús aí bora bom eu consegui 31 fragmentos eu vou precisar voltar porque acabou minhas tochas e aí sem tocha é complicado tá então vou voltar e aí eu vou guardar todos esses itens e aí eu vou completar a missão pegar a missão de matar o mago né que é o boss daqui o passa aí pegar a missão de matar o boss daqui e aí eu volto para matar mais um aqui boa tá também porque acabou meus tiros teleguiado e agora eu tenho bastante fragmentos posso fazer várias bora senão vou ficar aqui até amanhã matando esse bicho aí beleza já voltei vou me entregar a missão completar me deu uma posição e agora aceitar matar o mago do vazio aí boa agora tem a missão tem mais uma missão ainda procurando missão aprendiz do vazio a tá então peguei duas missões com ele aí beleza agora só entregar só tá vendo só tem interrogação na cabeça dele vamos liberar esses itens aqui no meu baú de tranqueiras primeiro se eu entregar tudo será que ele manda as poções não não mandou as poções vamos entregar aqui esses itens de decoração depois vou usar tudo 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 só entregar a cama baú armadilha privada tem de tudo aqui aqui também vai isso aqui também vai aí boa agora deixa eu fazer eu não tenho barra de ferro nenhuma né para fabricar o projeto caramba jurava que eu tinha acho que eu usei meu ferro todo sem querer em algum não lembro do que mas eu usei meu ferro acho que foi fazer tendo fazendo flecha de mas foi fazendo flecha de ferro eu gastei tudo meu pé sem querer eu segurei o shift e gastei todo o ferro vou fazer o seguinte eu vou ir lá comprar mais munição que eu tenho bastante dinheiro e aí eu volto aqui e passo as munições que o pai pegar ferro aqui não vale a pena melhor ir até lá e comprar é se eu levar 10 barras de ferro deixa eu ver se eu aqui embaixo aqui eu não tenho ferro nenhum mesmo tem um minério ali um pouquinho se eu levasse 10 barras de ferro e uma de ouro eu conseguia contratar ele também o mago já tá aqui já mas eu não vou configurar ele agora tá vou lá comprar pronto já fui lá comprei três pecs de munição vamos ver aqui agora vou fazer um dois peraí deixa eu antes de fazer isso aqui deixa eu só ver aqui os itens do vazio que eu posso fazer capacete vou dar uma armadura boa né tá vendo faz só um fragmento para cada um e com esse aqui eu tenho mais uma invocação só que a armadura dele é um pouco mais fraca só que o set que eu tô agora é um set que tá me dando mais 10% de chance de acerto crítico e mais 50% da velocidade do projétil e eu não sei se 7 que vai ser melhor para mim ó esse aqui é o set de mago mas deve ser de ataque crítico e deve ser de velocidade de ataque mágico mas 5% de dano esse aqui usa mais fragmento do vazio esses itens aqui ó esse aqui eles vão dar pouco mais acho que não acho que não vale a pena se eu acho que é mais para acho que os de ataque a distância se eu não me engano são os da próxima danja e a do deserto eu acho tenho certeza não mas eu não vou gastar com isso aqui agora não eu vou fazer só a munição mesmo e vou enfrentar o boss com essa coisa 7 que eu tô aqui agora mesmo lá vamos fazer várias munições aqui ó fazer tudo que der para fazer milão já faz mais mil se der também e já faz mais se der e também pronto sobre os cinco fragmentos do vazio e nenhuma não na verdade eu tenho munição dentro do do saco de munição aqui não tenho não essas munições aqui de flecha que já posso tirar tudo e aí manda tudo isso aqui para dentro do saco ó 2800 tiro agora eu tenho tiro pra cacete agora eu tô tranquilo mandar os itens que não tem para onde ir aqui fragmento pode guardar munição de ferro isso aqui aqui também guarda guarda o dinheiro as poções eu fico isso aqui eu fico tudo certo né beleza vamos lá matar o boss vai ser tranquilão com essa arma aqui vai ser bem de boa apesar do mago ser um pouco chato com essa arma aqui vai ser tranquilo vambora pronto já vim direto para o boss já matar já esse cidadão só descer aqui ó e aqui é onde enfrenta ele é eu vou usar as poções pronto já tô alimentado já tá tudo certo já tocar uma selecionada e agora aqui meus amigos vai ser só alegria quero ver quero ver o que você vai fazer é muito dano mano olha isso ela ele tentou se disfarçar aqui mas o tiro segue olha lá vai se transformar olha lá mas não vai adiantar nada para ele ó aí GG aqui acabou é meu Deus muito fácil Olá ainda falta eu pegar ainda mais um item aqui né matando os aprendizes do vazio aqui ó mas ele me deu ó consegui já 25 fragmentos do vazio o pendente oco né que é para finalizar e o bício do vazio atira o míssel controlável isso aqui é dano mágico mas com essa arma que eu tô aqui agora não preciso mais me preocupar com nada só vou procurar um aprendiz do vazio para matar agora mas por que que eu não tô cozinhando vai que que não tá soltando a tocha não dá para pôr tocha aqui né também não precisa né tá tudo iluminado deixa eu subir aqui de volta preciso aqui eu posso pôr tocha preciso encontrar os aprendizes do vazio aqui ó para finalizar a segunda quest eu já entrego duas quest uma vez opa tem uma armadilha aqui ó cadê os aprendizes bora gente vou para o baúzinho obrigado poção sempre bem-vindo droga usei o pergaminho do vazio de sem querer de novo a do vazio não do retorno usei sem querer aí só vou conseguir entregar uma missão agora que é a do que é a principal né tô procurando uma missão completar missão bolsa do vazio e moedas acertar missão é entregar lançadores derrubar por atiradores do pântano agora o próximo próximo boss é no pântano vamos aceitar mas eu acho que eu já vou ir direto para o pirata viu acho que do jeito que eu tô aqui acho que eu consigo já matar o pirata direto então vou lá e já mato o boss pirata e aí já trago ele para base porque ele é um npc tá e aí eu já libero também o barco melhor eu acho que é a melhor alternativa agora porque o boss pirata na verdade você pode matar ele a qualquer momento é que ele é muito difícil né para conseguir matar ele assim mas você pode matar ele a qualquer momento se você conseguir ó tá vendo aqui ó ele me deu o pendente oco e aí se eu usar ele aumenta a quantidade de bujinga que eu uso para 5 ó lá deu mais um slot de bujinga então eu consigo aumentar ainda mais o meu meu dano acho que eu tenho item já para isso né deixa eu dar uma olhada aqui no meus itens antes de ir lá no pirata e aí eu já encanto já ele também cadê deve tá por aqui ó aqui eu tenho algumas bujingangas ó coração congelado aumenta a vida máxima em 50 aumenta a chance de ataque crítico em 5% os dadinhos aqui a capa eu já tô usando não dá para por duas capa eu acho que eu vou usar acho que eu vou usar o dado para aumentar minha chance de acerto crítico esse aqui aqui tá ainda tá me dando mais dano nem cantar limba e aí eu preciso encantar ainda essa força do vento cadê meu mago falar com ele aqui depois eu tenho que fazer os quartos para esses cara né vem cá continuar encantar um item encanta para mim isso aqui e eu não vou ter dinheiro 512 para ver se eu pegar esse aqui tô pobre aqui aqui dinheiro só tinha tanto dinheiro aí já foi já mano putz continuar encantar um item ela encanta aqui para mim isso aqui ó que me deu mais 4% de dano perfeito as armaduras estão encantada tudo tá encantado isso aqui tá com velocidade eu não quero velocidade eu quero mais dano mais velocidade de ataque menos velocidade de ataque menos velocidade dano tá mais 4% de dano perfeito aí beleza vamos lá vamos atrás do pirata agora aí vamos lá tô chegando já na ilha do pirata é eu tenho uma chance de não conseguir matar ele tá então se eu ver que não vai dar eu vou usar o pergaminho e vou fugir porque que eu quero adiantar matar o pirata porque eu acho que eu já consigo e porque ele me dá acesso às minas profundas tá aí com as minas profundas eu já consigo tungstênio e com tungstênio eu já posso fazer a próxima bancada de encantamento tá de encantamento não de a próxima bancada tá a próxima estação de trabalho que eu preciso de tungstênio para fazer ela e eu só consigo isso depois de matar o pirata então por isso que eu tô indo direto para o pirata agora porque eu acho que já dá já acho que eu já tô forte o suficiente então vamos chamar esse cara eu quero usar as poção aqui e vambora agora eu tô bem mais forte um tomou um balaço de graça o pirata ele tem 7k de vida aí ele tem bastante defesa então não é tão simples assim ó problema essa primeira fase dele aqui é bem tranquila agora o problema é quando ele começa a voar esse é o problema ficar por aqui mesmo vai pirata lá é pirata um tomou um tiro de graça eu não quero ver para cima da cama não quero ver para cima da água tem um esquema que você pode fazer muros tá não tomei esse balaço aí a toa em que você pode fazer muros para evitar que os piratas pequenos fiquem vindo para cima não vou morrer um voltei na hora nossa senhora dava para matar o problema é que eu fiquei no lugar horrível ali para enfrentar ele mas eu tirei muita vida dele dava para matar viu mas deixa tá quieto deixa para o próximo episódio próximo episódio a gente mata ele e e já vai direto já para as minas profundas já apesar que ainda faltou o deserto e os pântanos né mas não tem problema não próximo episódio a gente mata esse filha da mãe aí nossa mas eu fiquei muito no rosto é que também faltou algumas poções né eu tô sem algumas poções que são importantes aqui velocidade ataque velocidade mas tá beleza isso eu tô fazendo no próximo episódio Valeu falou e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí